Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos aprender a fazer uma receita para esquentar esse friozinho aí, né? A gente está fazendo aqui hoje o caldo de costela. Gente, façam esse caldo. Ele rende bastante, fica muito, muito, muito delicioso. Então, quer aprender? Vem comigo. Primeira coisa que a gente vai precisar é de meio quilo de costela de boi, tá? Magra. Eu não gosto de colocar costela gorda porque eu acho que fica o caldo muito gordo. Então, eu sempre peço para colocar assim, com pouca gordura. Aqui tem um quilo de costela, mas eu vou preparar toda. E no caldo, depois eu vou desfiar apenas meio quilo. É mais do que o suficiente, tá certo? Mas eu já vou preparar logo toda, que o restante já fica para o almocinho de amanhã, né? Então, eu vou colocar todas aqui em uma vasilha. E aqui a gente já vai começar a temperar. Temperar com queijo aí, uma com o tempero que você preferir, tá? Mas aqui eu vou utilizar sal, vou utilizar pimenta do reino, colorau, alho, o que eu tenho aqui em casa. Então, depois que eu coloquei tudinho aqui, ó, o alho, coloquei curry também, tá? Eu vou misturar tudo aqui com as mãozinhas. Minhas mãos estão limpas. Se você quiser usar uma luva aí na sua casa, fique à vontade. E vou deixar aqui descansando uns 20 minutinhos, enquanto eu corto os demais ingredientes. E a gente já vai para a panela. É super simples isso aqui. Isso é que serve até para você que quer fazer a costela cozida, tá? Então, você já pode fazer desse jeito aqui. E depois é só não seguir com o processo do caldo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é temperar. E depois já vamos voltar aqui na panela. A panela já está com fio de azeite. É uma panela de pressão, tá? Se você colocar na panela normal, vai demorar muito para cozinhar. Então, eu não indico. Vamos dizer que você queira passar aí umas duas horas cozinhando. Depois que eu coloquei aqui na panela de pressão um fio de azeite, deixei esquentar. Vou colocar aqui uma cebola picada. Peguei aqui na tampa. E eu coloquei uma cebola picadinha. E vou deixar ela dourar aqui no azeite. Até que ela fique levemente transparente, tá? Eu gosto de colocar primeiro a cebola e depois o alho. Porque a cebola ela doura primeiro. E se você colocar os dois juntos, quando a cebola estiver dourada, o alho já vai estar queimado, tá? Então, vou só dar uma mexidinha aqui até que fique levemente transparente. Depois vou acrescentar aqui uma colher de sopa de alho amassado. Coloquei. E vamos voltar para refogar. Depois que deu uma douradinha aqui na cebola e no alho, vou colocar meio pimentão bem picadinho. Gente, eu acho que a carne de gado, ela com pimentão, dá um sabor super especial. É opcional, tá? Mas se você colocar, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Depois disso aqui, a gente vai dar uma misturadinha. E por último, vamos acrescentar a costela temperada e dar uma mexidinha aqui até que ela fique refogada, tá? Então, já mexi aqui, já dei uma refogadinha que é para pegar o gostinho do nosso fundo de panela, né? Que a gente fez com o alho, a cebola e o pimentão. E agora eu vou acrescentar água até cobrir essa costela. Ela não tem a quantidade exata, tá? É só até cobrir a costela. Vou acrescentar aqui também molho de tomate, que eu acho que faz toda a diferença. Então, eu coloco um sachezinho de molho de tomate, esse de 340 gramas. E por último, eu vou acrescentar dois tabletes de caldo de carne. Joima, por que esses tabletes de caldo de carne? Já colocou tempero? É, mas o tablete de caldo de carne, ele vai dar um sabor mais acentuado ao caldo especificamente. Então, como eu vou fazer o caldo depois, eu vou colocar aqui os dois tabletes de caldo de carne, ok? Então, eu vou colocar isso aqui, vou tampar a panela de pressão. E a partir do momento que começar a chiar, eu vou contar 35 minutos e vou desligar no fogo médio, tá? Então, eu vou esperar aqui agora 35 minutos e volto já para mostrar para vocês como ficou. Prontinho, pessoal. 35 minutos depois, eu vou tirar aqui um pedaço de carne e vou ver se ela já está cozida. Prontinho, tirei aqui a carne e vamos partir aqui ela para ver se ela já está cozida. E aí, vocês podem ver, gente, que ela já vai estar bem cozidinha. Então, a gente vai para a última parte aqui, que é colocar a macaxeira para cozinhar dentro da carne. Olha aí, ela já está praticamente desfiando toda. E eu ainda vou cozinhar mais um pouco, porque eu quero essa costela desfiando, tá? Então, agora eu vou colocar aqui a macaxeira, 600 gramas de macaxeira, mandioca. Não sei como é que vocês conhecem aí, né? Porque tem lugar que é mandioca, mas a mandioca aqui para a gente é venenosa, tá? Então, a gente conhece como macaxeira ou aipim. Coloquei aqui 600 gramas. Você vê que tem bastante caldo aqui ainda. Vou tampar e vou esperar cozinhar por mais 7 minutos até que essa macaxeira fique bem macia, tá bom? Então, eu vou aqui voltar para a panela e depois disso a nossa macaxeira com a costela já está pronta. Gente, se você não quiser fazer o caldo, você pode aproveitar esse próprio líquido aqui, o próprio caldo que sobrou da carne e fazer um pirão também fica muito bom, tá? Mas aqui, como nós vamos fazer o caldo, ó, vou ver aqui a macaxeira já está cozida, tá certo? Então, eu vou fazer o quê? Vou retirar toda essa macaxeira daqui desse caldo. Vou retirar também a carne e vamos aqui para o processo. No liquidificador, eu vou colocar a macaxeira cozida. Vou acrescentar também o caldo da costela que está cozida. Olha aí, coloca bastante caldo. Cuidado, tá, gente? Se você botar pouco caldo, pode ser que o seu liquidificador acabe queimando. Uma vez eu queimei o liquidificador fazendo isso aqui. Na verdade, eu estava fazendo purê de macaxeira e coloquei muita macaxeira e pouco líquido. Acabei queimando o liquidificador. Então, você coloca aqui. Eu não gosto de passar tudo de uma vez, tá? Eu coloco aos poucos, macaxeira e o líquido que sobrou da carne. Então, a gente vai colocar aqui e vai bater muito bem até que ele fique um purê bem fino. Então, eu vou fazer isso aqui e já volto na panela mostrando para vocês como ficou. A carne eu deixei reservada para a gente desfiar depois, tá? Então, enquanto eu vou bater daqui, eu já volto para mostrar o restante. Aqui está a costela. Como eu disse a vocês, você pode utilizar um quilo inteira para desfiar, mas para colocar no caldo, mas não precisa porque o caldo já fica super saboroso. Então, eu desfio aqui a costela, tá? Tiro os ossos, a gente vai descartar aqui os ossos e vamos desfiar essa carne até que ela fique bem desfiadinha. Aqui eu fui colocando o purê da macaxeira que eu bati no liquidificador, como eu disse a vocês, e acrescentei mais caldo porque sobrou bastante caldo na costela. Então, a gente acrescenta aqui até que ele fique um cremezinho fino. Esse vai ser o nosso caldo da costela, que é um creme, na verdade não é um caldo, né? É um creme grosso, mas ele fica com aspecto não de purê, mais fino do que o purê. Então, aqui a gente chama de caldo, tá? Então, fez isso aqui. Ah, Jói, eu queria engrossar de outra forma, não tem macaxeira. Muitos lugares fazem o caldo engrossando com a farinha de mandioca também. Dá super certo. Você vai colocar a farinha de mandioca e mexer até que ele fique com um pirão bem fininho, tá? Aqui, como ainda tá muito grosso e o caldo já acabou, eu vou acrescentar um pouquinho de água e aí depois eu vou provar o sal pra ver como fica. Então, você tem essas opções. Você pode engrossar tanto com a macaxeira cozida, como eu fiz aqui, ou então pegar o próprio caldo que sobrou e você fazer e ir colocando farinha de mandioca aos poucos e mexendo até que ele dê uma engrossadinha e fique com um pirão bem fininho. Esse é o caldo, tá? Então, depois que eu fiz isso aqui, já ficou nessa textura. Eu vou acrescentar aqui a costela que já está desfiada. Eu gosto de acrescentar também um pouquinho de cheiro verde, tá? Aqui eu tenho coentro e cebola picadinho. E aí eu vou misturar tudo e tá pronto o nosso caldo, gente. Aí agora é só você fazer um cuscuz. Você vê que essa panela aqui rendeu uma panela bem grande. Faz um cuscuzinho ou um arroz branco e serve. Dá uma esquentada aí nesse inverno. Super saboroso, super nutritivo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo.